É um espaço de diversão ao lado do Parque da Cidade, recebeu centenas de crianças, foi uma autêntica evasão onde não faltaram muitas brincadeiras e animação para celebrar o Dia Mundial da Criança. Entre as crianças reinava a satisfação, depois dos últimos dias cinzentos até o sol se juntou à festa no Parque da Cidade. Vocês sabem que dia que se comora hoje aqui? Por o Dia da Criança. Vocês gostam de ser crianças? Sim. Porquê que vocês gostam de ser crianças? Porque aprendemos coisas novas. E tu gostas de ser criança? Gostas de não. Porquê que tu gostas de ser criança? Porque gosto de brincar com os meus amigos. Porque eu gosto de brincar com os meus amigos. Porque estamos a brincar. Eu gosto de brincar com os meus amigos. Porquê que se mandar no país, o que é que vocês davam às crianças? Brinquedos. Um treininho. Livros. Brindas. Brinquedos. Moedas e brinquedos. Comida. A iniciativa foi organizada pela ação social da Câmara de Imeresco. Levamos a cabo mais uma semana das comorações do Dia Mundial da Criança. É importante, é um objetivo fundamental, a envolvência de todas as instituições de solidariedade social e outras, porque este é um trabalho em rede e de conjunto. Nós temos aqui um dia de animação o dia inteiro, embora esta semana, que é uma semana em grande de comorações, tenha iniciado já no dia 26, mas, para além destas instituições, temos o apoio e a colaboração de uma Casa da Juventude de Imeres, da Associação dos Coteiros, da Tempo Livre, dos voluntários, englobam uma série de intervenientes que estão imbuídos no mesmo espírito, que é de proporcionar uma semana de encontro entre as instituições, dos próprios técnicos das instituições, e depois proporcionar não só dias de reflexão, mas o dia como hoje de festa e de convívio, para os verdadeiros personagens, digamos assim, e que merecem tudo, que são as crianças. Um ambiente colorido, em contacto com a natureza, no Parque da Cidade Guimarães, as crianças fizeram a festa com alegria e muita animação.